salve galera beleza é tô aqui com a fã é 2010 tá aqui onde ela 2010 e aqui eu quero dar uma dica para vocês é sabemos né que essa moto galera para quem tem uma moto dessa sabemos que essa moto é muito dura moto você vai viajar em estrada de chão com a moto a moto é muito dura você chega com a costa doendo e eu quero dar uma dica para vocês como deixar essa moto mais macia primeira dica que é aqui atrás ó olha só essa aqui é você vai colocar aqui um amortecedor de y br da facto pode ser faco pode ser daquelas mais antigas vai dar super certo ó aqui já tá com um amortecedor tá vendo aí ele é mais grosso né diferente do original aqui ó tá aí mais grosso e dá super certo ó dá certinho no lugar pode comprar sem medo que vai dar super certo beleza é e aqui a dica aqui na frente aqui ó é sabemos né que aqui esse cano que é muito fino né esse caninho aqui é o da 150g é mais grosso né fazendo com que fica mais mole aqui para ficar bem molinha tem que trocar né colocar é trocar que a mesa trocar aqui essa mesa aqui colocar aí tá 150 fica 100% beleza então é dessa forma aí é que essa moto pode ficar um pouco mais macia um pouco mais mole né mas a bicha dura viu até tá o aço então vídeo é esse é se inscreve no canal ativa o sino para você não perder nenhum vídeo é um forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau